A gente tinha combinado que já tava tudo errando e que não dava mais Largamos o ponto final, mas o final é sempre igual, você me faz voltar atrás Sabe aquele casal que bate um bolão? Pois é, sempre foi Andressa Suíta e Gustavo Lima Ah, e quando ela cantava com ele, ai, nossos corações, faltava sair pela boca Pra gente que tá de fora, era uma família feliz, um casal lindo, filhos maravilhosos, uma vida de luxo Era tudo perfeito, era tudo que a gente um dia podia imaginar de príncipes e princesas Só que até que teve uma noite em que a Andressa foi dormir e ela foi acordada pelo Gustavo Lima Dizendo que não queria mais nada Disse pra ela que era melhor terminar E a gente sofreu junto Foi uma situação tão inusitada que nos grupos de família de WhatsApp não se falava em outra coisa Nas ruas era só sobre o término de Gustavo Lima e Andressa Suíta Quem não se leva desse dia? Lembro, em outubro Você lembra até a data? Foi triste, não foi? Foi triste Foi assustador? Foi Eu gosto muito dos dois juntos Pareciam perfeitos, né? Exatamente Aí tá rolando uma boata aí, tá rolando uma conversa aí que eles voltaram O que você acha? Ah, isso é ótimo É Perfeito É mesmo? Pra nós que somos fãs Então você é fã mesmo? Eu sou fã mesmo Qual que é a música que você mais gosta, Gustavo? Eu gosto daquela... do espetinho Quanto pedaço do espetinho? Prefere estar comigo andando de golzinho, comendo o espetinho Prefere estar comigo andando de golzinho, comendo o espetinho Eu tenho meu valor, prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Você acha que ela faz falta na live dele? Com certeza É? Com certeza Vem, Andressa, volta pra live É a atenção feminina da live, é você, Andressa Volta aí pra live Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Não sei como é Você viajaria com ex? Não Você colocaria no seu Wi-Fi, lá na sua casa, assim Fulana e Beltrano Sendo que já tá separado? Não Não Por que será que eles estão fazendo isso? Não sei Será que eles voltaram? Creio que sim Você acha? Você torce pro Andressa voltar com o Gustavo? Tô E a gente tinha acreditado que realmente o casamento tinha acabado Só que, do nada Uma fã que estava em Angra dos Reis Viu os dois, juntinhos Pediu uma foto com ele Depois pediu uma foto com o casal E a Andressa estava com um sorriso de orelha a orelha Não demorou muito Ela postou esses stories, assim, com o carrinho dele, lá na casa dela, assim, lá na varanda, lá na sala da casa Quando o casal se separa E o pai das crianças continua morando Tudo bom? Temos um carro no meio da sala Parece que até o Wi-Fi, lá na casa de Angra, é Gustavo e Andressa Mas o que será que tá acontecendo? Por que eles não se assumem? Ou porque a gente não acredita que eles realmente se separaram? Vamos descobrir isso agora? Mas será que, de fato, houve essa reconciliação entre o Gustavo e a Andressa? Ou será que a Andressa está falando a verdade quando se refere ao Gustavo por ex-marido? Ou será que é a gente que ainda não superou o final desse casamento? Pra gente entender melhor, ao nosso lado tá a Marilene Martins, que é psicóloga, que lida com essas questões diariamente E a gente quer saber Doutora, o que que tá acontecendo? Vamos começar por partes Vamos supor que eles realmente tenham voltado Por que que eles não se assumiram ainda? Essa resposta, ela é complexa Mas a gente tem que entender que o processo de separação de um casal Ele passa por vários estágios de sofrimento Possivelmente, deve ter algumas dificuldades aí E foi um cumprimento marcado por um estresse muito grande E não é somente as relações do casal Envolve toda uma sociedade A expectativa de fãs, todo um público que faz essa projeção É possível que eles realmente não tenham reatado Mesmo assim, vivendo tranquilamente, em paz e harmonia Mesmo com aquela ruptura brusca nesse relacionamento? Sim, é possível Não dá pra gente falar em nome do casal Visto que o que acontece dentro de um relacionamento, ele é muito particular Mas do ponto de vista dos relacionamentos, das relações familiares Do contexto conjugal É possível sim Existem várias variáveis que mantêm e que possibilitam o reforço de um relacionamento mais amigável A grande maioria dos fãs, das pessoas na internet Quer esse casamento como foi um dia Mas será que a pressão social atrapalha ou força o casal Que já decidiu que não quer mais ficar junto Força a voltar O que a pressão social faz nessa questão? O ser humano, nós enquanto seres humanos, somos complexo e único E não é pelo fato de serem famosos Que anula o sofrimento e a pressão social Muito pelo contrário Já tivemos casos de pessoas famosas em atendimento E o sofrimento e a pressão, ela é muito grande Porque você tem uma resposta e um compromisso social De atender uma expectativa das pessoas Que na maioria das vezes, elas projetam nesse casal O modelo de relacionamento ideal A pressão social ajuda ou atrapalha? A pessoa se sente forçada a voltar ou se sente forçada a não voltar? A pressão social não é positiva Ela é uma responsabilidade muito grande em torno do casal Visto que qualquer atitude que eles vierem a ter Será cobrada ou será exaltada Então, viver sob pressão, principalmente social Em torno de como você vive a sua intimidade Causa um sofrimento muito grande Vamos fazer o seguinte Andressa e Gustavo, casal Andressa e Gustavo, ex, um do outro A gente quer mesmo ver todos eles felizes Não só Gustavo e Andressa, Samuel e Gabriel Mas você ir de casa também, né? Acho que todo mundo passa por momentos difíceis Mas depende da pessoa querer superar O mais importante é se dar a oportunidade de ressignificar o sofrimento De entender as adversidades Assim como o casal que seja famoso A Andressa, o Gustavo e os filhos Que eles fiquem bem, que encontrem a paz E que o público, de um modo geral, respeite-os E entenda-os Que eles não deixarão de ser quem são As referências que eles passam Por conta de estarem separados Que sejam juntos ou separados Que a gente torça para a felicidade deles Que torça pela alegria dos fãs E das pessoas que estão em casa E busque ajuda e orientação Caso preciso Mas é possível ser feliz sim E a gente agradece muito a sua entrevista Pois afinal, o cachaceiro virou homem de família E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria Troquei o barro e para essa sabedoria E só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família